Se eu, Dom Coelho, tivesse a certeza da faixa etária, da idade das pessoas que assistem os vídeos, se fossem maiores de idade, a samba, ele era para mim, o mestre, a samba, é, samba, são insultos, os insultos que era para eu tirar, para eu ferir, de ferir aqui, vocês iam nunca mais gostar de mim, ô filha, esse assunto, de andarem a sair de casa, casarem de qualquer maneira, alô, vocês malucos, não andem a imitarem esse vacabundo, ela fala me bate em manha, tu ouvir, ela fala me bate em manha, isso, de porque não sei o que que é, alô, as únicas pessoas que eu sei que casam com os coitamentos são irmãos da igreja, que não fazem bebida, que não trazem nada, se dizem que é porque o pastor está ali, mas o pastor até as 18 horas já foi, mas aí continua sem bebida, hum, essa coisa de você sair, porque, ah, o amor, há um de casar com os domos, há um de dar a levar para mulheres que não são, não são, profundamente, assistíveis ao ser humano, hum, que são muitas, por isso a coisa de pressão de casamento, casamento é uma coisa assim que planear, ficar muito tempo, assistir pessoas que já casaram, acertar, pagar salão, comprar fato, esse processo todo, sabe, é para quê? É para você desistir de casar com aquela pessoa que não é certa, agora, por fato de sair e ir casar, há de se arrepender, meu irmão, vai se arrepender, ihhh, vai até se belançar, ihhh, hehehe, rua iná, rua iná, rua iná, vocês são corrigosos porque afinal, e depois essa multa vai pegar, vão começar a nos ouvir aqui no seu vídeo, parudo, casamento, 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 não são marucos esses cotas que anoram inventar essas coisas de por fato caro, por não sei o que, são processos de desistência de um casamento, Se você passa por isso tudo É que você está forte Você está forte Aquela coisa, aquele estresse todo Te faz desistir de um casamento Não é por fato de entrar em ir Você, esse casalho, eu não conheço o nome deles Mas menino, estou abocuta Porque ela está descreada, não é um problema Vamos criar problemas graves Esses aqui Tinha que publicar isso Tinha que publicar isso Nós agora temos que casar já Por vossa causa Estão a pensar em casamento É só ir pagar 3,5 lá no registro Depois chegar e dizer sim, aceito Ir de vício Ir de ser bem Para ir casar É desde quando isso é porque já estão Eles estão longe, já estão nos fazendo para nós Temos que casar, temos que casar Como se não tínhamos dinheiro A cena baixa já está cheia de foto de treino Ah, mas nhenhen, tá pa Então, vamos lá Então, vamos lá